Fala torcedor, tá começando mais um Cacetar e Visita e hoje nós estamos no Estreito, parte continental de Florianópolis, a casa do Figueirense Futebol Clube. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma publicação e depois a vinheta tem Cacetar e Visita no Scarpelli. O serviço de tour do Figueirense não está funcionando, mas a gente conseguiu acesso no memorial, vamos passar ali, claro, pela arquibancada, beira do gramado, vestiário, sala de imprensa, fez até uma graça no banco de reservas. Espero que vocês gostem e já vai aproveitando pra deixar o like. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nos setores E e F aqui do outro lado o E é torcedor Figueirantes e o F é o torcedor visitante Figueirantes 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 Figueirantes